Olá pessoas, canal O Estranho e O Extraordinário, eu sou o Rodrigo e pessoas, vida em sociedade nós sabemos que nunca foi fácil. A convivência das pessoas, dos grupos sociais, dos grupos étnicos, aliás hoje em dia o que mais tem são grupos, né? Nós somos muito diversificados e nós criamos cada vez mais diversificações. Na verdade só é possível porque uma questão comportamental foi estabelecida. Nós temos leis que regem o nosso comportamento. É óbvio, sabemos que elas infelizmente não são 100% seguras, que elas não funcionam sempre como deveriam e que acima de tudo há quem não dê a mínima para as leis. Mas são as leis de cada país que tornaram a vida em sociedade estabelecida e funcional. As leis dizem o que podemos fazer e também dizem o que não podemos, talvez principalmente o que não podemos fazer. É o respeito a essas leis que se tornou a cola que mantém as sociedades funcionando e umidas sem se desintegrarem. Mas o que acontece quando essas leis parecem perder o sentido ou quando elas são simplesmente absurdas demais? Lembrando aqui que às vezes uma lei simplesmente parece absurda porque ela perde a razão de ser. A lei, a grosso modo, é uma resposta das autoridades e da sociedade há uma situação que acontece, que causa transtorno e que se quer evitar. Não se quer mais que aconteça. O que acontece é que algumas vezes, depois que essa lei é proclamada, depois que essa lei é estabelecida, tal situação talvez nunca mais se repita ou se torne obsoleta e a lei perca a razão de ser. que pareça apenas um anacronismo, pareça apenas absurda. E é isso que a gente vai ver hoje. Leis totalmente absurdas. E eu escolhi começar por leis do grande, do poderosíssimo Estado, país, nação, o grande irmão dos Estados Unidos. Por que eu escolhi? Não foi por acaso. Todos nós sabemos, há quem goste, há quem não goste, há quem aprecie, há quem seja contra, mas querendo ou não, os Estados Unidos ainda são a maior potência no mundo. E a constituição deste país e suas leis serviram e servem até hoje de modelo para inúmeras nações ao redor do globo. Mas acontece que os Estados Unidos não são imunes às esquisitícias da vida. E é de lá que eu tirei algumas das leis mais absurdas e eu vou contar para vocês que as leis são essas e vou separá-las por Estado. Para que fique claro isso, os Estados Unidos têm essa questão de que muitos Estados, todos os Estados, na verdade, eles têm leis próprias. Cada Estado tem sua lei, sua própria constituição de leis. Às vezes o que é ilegal no Estado não é ilegal no outro. E lembrando de novo, leis costumam ser respostas da sociedade às situações que aconteceram em algum momento e que causaram incômodo. Então prestem atenção nessas leis e me digam se elas não são realmente muito esquisitas. E a gente vai começar pelo Estado do Alabama. Pois é, vejam vocês que no Alabama é ilegal se mutilar para escapar do dever. Eu não sei vocês, mas eu acho que é uma lei que faz muito sentido para mim. Realmente ninguém devia ficar se mutilando para escapar do dever. Uma lei assim talvez fosse muito útil aqui, ainda hoje em dia, e talvez ajudasse a manter alguns políticos na linha. Também no Alabama, vejam vocês, é ilegal se esfaquear para fazer alguém sentir pena de você. Então, você não pode se auto-esfaquear para fazer as pessoas ficarem com pena de você. No que também é muito pertinente. Inclusive naquele meu vídeo de mortes absurdas, eu conto o caso de um rapaz que se auto-esfaqueou para tentar culpar um vizinho de quem ele não gostava. Eu acho que se ele estivesse no Alabama, ele teria pensado um pouco melhor. Na verdade, ele devia pensar um pouco melhor, de qualquer maneira. De qualquer maneira, se você estiver no Alabama, não faça isso. Não tente provocar pena com auto-esfaqueamento. Também no Alabama, é proibido jogar dominó aos domingos. É, esse eu não sei explicar. Dominó é realmente um jogo muito perigoso. Jogar no domingo deve ter destruído muitas famílias, vai saber. De qualquer maneira, não pode. Não joga dominó aos domingos no Alabama. No Alabama também, colocar sal na via férrea pode resultar em pena de morte. E isso é pesado. Você for lá, com o seu saquinho de sal, e jogar ele na linha do trem, isso pode dar pena de morte. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Embora eu tenha ficado bem curioso, eu não me dei ao trabalho de pesquisar qual seria o efeito do sal na linha do trem a ponto de poder ser punido com pena de morte. Mas, fica aí a dica se alguém quiser tentar descobrir. A gente sabe que, às vezes, existem crimes de assassinato nos Estados Unidos que não são punidos com a pena de morte. Mas, se você jogar sal no trem do trem, tá ferrado, filho. E a última lei do Alabama é proibido dirigir de olhos vendados. Essa daí é indiscutível. Eu não sei por que diabos alguém precisaria ser lembrado que isso é proibido a ponto de terem que fazer uma lei. Mas, lembrando do que eu disse, lei, às vezes, são respostas a ações das pessoas. Alguém deve ter tentado, né? Mas, não pode. Embora o que mais tenha por aí, principalmente aqui no Brasil, motorista dirigindo sem venda, mas, mesmo assim, parece que não está enxergando nada. E, com isso, a gente encerra as leis do Alabama. E, agora, a gente vai pro Alasca. No Alasca, eu não peguei muita coisa de lá, não. O Alasca tem como uma de suas principais características, talvez, o fato de que nem tem muita gente lá. Talvez a grande surpresa seja de que tem a lei. Né? Por quê? O Alasca tem alguma coisa em comum com o Acre. A gente nem sabe quem está lá. Mas, vejam vocês, o Alasca tem leis. E, algumas delas são muito bizarras. Por exemplo, no Alasca, é proibido acordar um urso para tirar foto. Não pode. Isso é contra a lei. É ilegal. Mas, as mesmas leis do Alasca dizem que não tem nenhum problema você atirar no urso. Então, se você for lá e acordar o urso e tirar uma foto, isso é contra a lei. Você pode ser punido. Se você meter uma bala nele, tá bom. Tá no seu direito. Coisas das leis, né? Também é proibido, no Alasca, fotografar alces de uma aeronave. Você não pode observar os alces de uma aeronave. Não pode sobrevoar e ficar observando alces. Não pode. Sei lá, os alces não gostam? Ou o pessoal do Alasca não gosta? Vai saber, mas não pode. Então, se você quiser ver alces, é ali, filho. Cara a cara, olho no olho. Tá? Não vai querer voar com helicóptero. Não vai querer usar avião. não. O Alasca tem pouca gente, mas tem lá suas leis. E essas são as do Alasca, e acho que essas duas já bastam. E o último estado da nossa lista é o Arizona. O Arizona é um estado pelo qual eu tenho um certo carinho. Um dos meus personagens de quadrinhos prediletos tem sua origem no Arizona. Tem a maior parte das suas aventuras no Arizona, sua base no Arizona. Tex Weaver. Quem gosta de faroeste tá ligado. Pois bem. Mas o Arizona, obviamente, também tem suas leis. E se ele tá aqui na nossa lista, é porque ele tem muitas leis bizarras. Por exemplo, no Arizona, é proibido fabricar imitação de coca. Não pode. Eu não sei qual é o poder da coca lá. Sei lá. Coca-Cola deve ser grandona no lugar, deve mandar. O inventor da coca, o criador é de lá. Eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que imitação de coca no Arizona é ilegal. Lá você não vai encontrar genéricos da coca. Pelo menos na época em que essa lei foi criada. Sabe-se lá por quê. Também é do Arizona a lei que afirma que se você for atacado por um criminoso, você, obviamente, pode se defender. Claro, você pode se defender. Mas, a lei especifica que você só pode se defender usando a mesma arma que o criminoso usar. Ou seja, se o cara te atacar com uma faca, você não pode se defender usando um revólver. tem que usar uma faca também. É alguma coisa tipo para equiparar as chances. Deve ter algum político brasileiro criando leis e emendas no Arizona. Não consigo encontrar outra explicação para esse fato. Lá também existe uma outra lei que é no mínimo desconcertante. saibam vocês que no Arizona é proibido mentir sobre o seu signo. É crime. Você não pode mentir sobre o seu signo. Se a pessoa te perguntar qual é o teu signo e você disser que é virgem quando o teu signo é touro, isso é crime. Está na lei. No Arizona eles devem dar muita importância para a astrologia. Vai ver até o alto mercado na verdade vem de lá. E a gente não sabe. Vai entender. No Arizona existe uma lei que me chamou muita atenção porque eu fico pensando que se ela está vigente ainda nos dias atuais ela deve ser a maior produtora de infratores do estado. Há uma lei no Arizona que diz que é proibido fotografar nus antes do meio dia. Ora vejam pessoal nesses dias de whatsapp nesses dias de nudes imagina quanta gente não infringe essa lei. como é que é o povo às vezes não tem paciência de esperar até o meio dia para poder começar a mandar aqueles nudes aquela coisa de sensualizar pois é antes do meio dia não pode haver nudes nada de foto é ilegal e lá no Arizona é proibido caçar camelos não pode você não pode caçar camelo no Arizona a grande pergunta já fica como é que o camelo foi parar lá para comer esse converso mas como a saga do camelo para chegar até lá já deve ter sido uma coisa épica eu acho muito justo que não se possa caçar o bicho vai caçar o bicho por quê? não pode agora você fica imaginando em que situação alguém caçou um camelo no Arizona a ponto de gerar uma lei dessas e continuando nessa esteira dos animais parece que os animais geram leis muito polêmicas no estado do Arizona porque existe uma outra lei que diz que é proibido um macaco dormir na banheira até onde eu sei não sou nenhum especialista mas até onde eu sei não existe nenhuma espécie de macaco nativa no Arizona então o caso do macaco é parecido com o do camelo como é que o bicho foi parar lá alguém levou e deu banho nem na banheira e não pode isso aí é contra a lei a sociedade não aceita macacos em banheiras pelo menos a sociedade do Arizona realmente muito relevante muito relevante e por último a última lei vem de uma cidade chamada Nogales mais uma vez quem gosta de faroeste já ouviu falar muito dessa cidade livros filmes quadrinhos em algum momento os personagens de faroeste vão parar em Nogales e lá é proibido usar suspensórios você não pode usar suspensórios é contra a lei imagina usar suspensórios terrível a sociedade nunca mais foi a mesma depois de suspensórios ninguém pode aceitar ninguém é impossível se conviver com essa ideia de que você pode usar suspensórios essa foi uma das leis que mais me deixou curioso tentar imaginar o que gerou isso em que momento usar suspensórios foi um ato criminoso mas em Nogales não pode bom pessoal o vídeo é esse as leis são essas eu me diverti muito fazendo eu espero que vocês tenham se divertido assistindo quem gostou deixa aquele like quem curtiu mesmo e quiser comenta aí se quer uma outra parte uma parte 2 dá pra fazer tem muito material se você está chegando agora está assistindo esse vídeo está visitando o canal pela primeira vez se inscreve dá aquela força pra gente ativa o sininho compartilha que sempre ajuda um abraço eu fui e aí e aí O que é isso?